Pessoal, olha esse strass puro luxo, não é? Como lidar com tanta beleza? Foi-se o tempo em que a lingerie ficava escondida embaixo da roupa. Esse crópede em renda tem detalhes com strass banhado a ouro 24 quilates. Ele acompanha a calcinha que é super sexy. Aqueça suas vendas e venha obter um ótimo retorno financeiro. E aí, se você quiser, você vai ter um ótimo retorno financeiro. E aí, se você quiser.